Sr. Darcio, o que significa inexecuível? Inexecuível significa uma coisa que não existe. Entenderam? Essa palavra não existe. Porque eu tinha irmão, tinha irmã, tinha primas, primos, primas, tudo junto, né? Tudo assim que nem nós, tá aqui agora. Lá me ver, lá me ver, lá me ver. É chegada a hora. Lá me ver, lá me ver, lá me ver, lá me ver. Lá me ver, lá me ver. Lá me ver, lá me ver, lá me ver. E a nossa pará com o melhor A flor do som do caos O planeta sonha o céu e a terra A razão do céu ser a terra E a nossa vida E a nossa vida A nossa vida Música Paz e verdade Quando a gente esquece de acordar Paz e verdade Paz e verdade Quando a gente acorda e esquece de levantar Paz e verdade Quando a gente esquece de acordar Paz e verdade Quando a gente esquece de acordar Vou me lembrar de você, só enquanto eu me tirá Só enquanto eu respirar, só enquanto eu respirar Animal Além vida, inneria, 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 inneria Ai 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 ai, eu te amo Ele deixou da chuva, sentada na beira do rio Cormido nil, nil, ero, Cormido nil, ero, Cormido nil, ero ar Cormido nil, pra enfeitar, vou ser eu tunga Olhando o Lírio, Lírio é Olhando o Lírio, Lírio é Olhando o Lírio é perfeita O Círio é perfeita Nesse ano, poder se colocar como uma das maiores revelações da música popular brasileira E é muita felicidade, assim Eu conversava com o Fernando hoje que às vezes a gente não sabe mensurar isso Mas não sabe mensurar por arrogância Mas muito pelo contrário, por humildade de achar que a luta é contínua e é constante também Puta, do caralho Estamos muito felizes, estamos muito felizes Eu recia Não vou liberar de você Só em quando eu recia Eu só pedi em parceria com uma vingulosa chamada Leigh Meadows Ele falou Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei Eu gostei, eu gostei 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 Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Na estrada E não pode ser nada Pois sei que madrugada acaba Quando Deus morre A estrela que os brindam Cumpri o meu dia E hoje não a encontrei Pois caí no mar E se apagou Se sobe em lugar Faça-me um favor Milagres ferem Nunca me acontecer E se absorve o seu Pra trazer o que já é meu Intervenção! 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 Intervenção!